Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que ele te dê força, visão, favor e sabedoria. Sim, favor é tudo e sabedoria. A sabedoria do alto. Com a sabedoria do alto, você sabe o que fazer, você toma decisões corretas, tem discernimento. Então ore, por favor e sabedoria, que é o que o Senhor deu a José. Ele deu a José favor e sabedoria. E com favor e sabedoria, José foi colocado à frente de gente que já estava lá. Que até eram pessoas consideradas mais bem preparadas que ele. Porque o Senhor surpreende a gente, sabe? É interessante as coisas que ele faz, né? Eu sempre que leio essa escritura, ó. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Então uma coisa pode ser até mais forte. Pode ser até mais forte. Mas quando Deus é com uma pessoa, aquele que é considerado menor, menor, é colocado à frente. Ou seja, o menor passa a estar à frente daquele que era maior, mais forte, humanamente, de forma natural. Para todo mundo, ó, esse aqui é mais forte, esse é mais velho. Não é isso que a gente lê, né? No episódio de Golias. Golias era mais forte, mais bem treinado, mais bem preparado. Ele era mais tudo, né? Só não tinha uma coisa. Aliança com Deus. O José era o quê? O escravo presidiário, com acusação horrível. Ele foi a surpresa, o improvável. Provavelmente o mais jovem que todos os que já estavam ali. Mas Deus era com ele. E usou José para interpretar o sonho do faraó. E todos aqueles sábios, aqueles conselheiros, talvez antigos, mais velhos, mais experientes, não conseguiram. Porque eles não tinham aliança com o Senhor. Eles não tinham a bênção do Senhor. Mas José tinha. O mesmo aconteceu com Daniel. Daniel se tornou o chefe dos sábios, dos magos. Ele se tornou o líder deles. E ele chegou depois. Mais jovem. Considerado talvez com menos experiência. Mas ele tinha uma aliança com Deus. Você está vendo? É isso que Deus faz. Ele coloca aquele que para todo mundo é mais forte, mais velho, mais experiente. Às vezes abaixo daquele que é o mais novo, que é considerado por muita gente menor, mas que tem uma aliança com ele. Por isso que nós precisamos depender de Deus e não nos mover, não se mova pelas circunstâncias. Não tome decisões com base em circunstâncias, sentimentos, opiniões, o que todo mundo está dizendo. Porque Deus é um Deus que surpreende. Ele muda as coisas. A Bíblia fala que ele pega o pequeno. Ele pega o que está no pó, no lixo. Está escrito assim. No pó, no esterco, nas cinzas. E levanta. Levanta e coloca sentado entre príncipes. É isso que ele faz. Você sabe qual é o problema de muita gente? Não crê. E a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus sobre tudo. À medida que você vai lendo a palavra, você vai se enchendo dela, você passa a crer. Espera aí. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Deus levanta o mais simples dos homens. Eu posso ser uma pessoa considerada totalmente improvável. Mas a Bíblia está lotada de improváveis. Que o Senhor levantou, que o Senhor colocou no trono. Improváveis. Muitos improváveis. Davi foi tirado do curral, do pasto. A Bíblia está cheia de gente. Que o Senhor pegou lá. Lá do nada. Mas eram pessoas aliançadas com ele. O governador da nação mais poderosa daquela época foi tirado do cárcere, do calabouço. Que foi José. O homem que se tornou abaixo do rei mais importante. Aliás, impérios. Não foi só no império da Babilônia, Medo-Persa. Ele foi crescendo. Ele passou por reis. Nabucodonosor. Belsazar. Ciro. Dário. E ele sempre foi cabeça. E ele era o quê? Ele foi levado cativo. É isso. Ele fazia parte do povo que está no cativeiro. Estão assim, um exilado. Tanto que várias vezes você vai ler. Eles são chamados de exilados. Tem aí os exilados. E muitos não viam com bons olhos aquelas pessoas. Mas eles tinham aliança com Deus. E o Senhor não prometeu em Deuteronômio? Que se uma pessoa obedecesse a ele. Ele colocaria por cabeça, por cima. E sempre estariam por cabeça e nunca por baixo. E que teriam para emprestar. E onde colocassem as mãos, a bênção do Senhor estaria ali. Pois é. É isso aí. Não importa. José obedeceu. Preferiu ir para a prisão do que se deitar com a mulher do Potifar. Porque não quis trair a Deus e o seu Senhor. Ele obedeceu. Foi cabeça. Daniel preferiu ficar três anos a legumes e água. Do que se contaminar espiritualmente. É isso aí. Três anos depois. Aquilo não durou para sempre. Mas a sabedoria, o poder, as promoções duraram para sempre. Para sempre. Uma vez que José foi tirado do calabouço, ele não voltou para lá. Ele morreu governador. É isso aí. Três anos depois. Daniel era com os três jovens. Eles eram dez vezes mais sábios do que todo mundo. Então é isso aí. As pessoas pagam preço. Você só precisa saber que preço você está pagando. Tem gente que paga o preço para viver uma vida pequena. Mas tem gente que está pagando o preço para viver uma grande vida. Uma vida que honra a Deus. Mas que também traz resultados surpreendentes. 52 dias sempre passam. Eu sempre falo isso. Os 52 dias eles vão passar de qualquer jeito. Você só precisa saber como é que vai passar na sua vida. Nós estamos indo para a reta final. E como muitas pessoas vão terminar os 52 dias? Realizadas, triunfando, glorificando a Deus. Diferentes, renovadas, mais apaixonadas por Deus. Querendo Deus mais do que nunca. Gente que pegou esse período como um período sabático. Gente que veio. Viajou. Veio de outro estado para estar aqui. Tem estado aqui. Gente. Que tem lutado. Gente que tem se desdobrado. E decidiu. Eu vou fazer disso agora um estilo de vida para o resto da minha vida. Eu já no início dos 52 dias. Chegou para mim. Gente que estava aqui. Que falou. Eu vou pegar esse período como um período sabático. Porque a partir de agora. Eu vou transformar isso. Num estilo de vida. Porque eu quero viver para Deus. Deus vai ser minha prioridade. Eu não vou mais buscar a Deus. Em tempo de propósito. Só não. Eu vou buscar a Deus. De forma inteira e consistente. Todos os dias da minha vida. Eu cansei. De ser o morno. Eu cansei. De viver essa vida à margem. Eu cansei. Então. A vida é feita de decisões. Tem gente que está reclamando. E aí quando você lê em Lamentações. Está lá. Do que vocês reclamam? Do que? Se você tiver que reclamar. Está escrito lá. Reclame dos seus pecados. Das suas transgressões. A Bíblia fala assim. Apresenta as tuas razões. Para que eu possa te justificar. Tem gente que não tem como chegar diante de Deus. E apresentar razão nenhuma. Como é que ele vai? Ele vai argumentar. O que que ele vai? Quais são os argumentos dele? Ele não tem como. Argumentar. Ele não tem como. Virar para o canto. Como Ezequias. E dizer. Senhor. Tu sabes que eu tenho sido fiel. E o senhor mudou. Você sabe da história, né? Ele recebeu uma sentença de que ia morrer. E aí ele não aceitou. Olha a ousadia dele. Ele está doente. E recebeu a sentença que ia morrer. Virou para o canto. Falou. Tu sabes que eu tenho sido fiel. E chorou. E falou com Deus. E o senhor falou com o profeta. Com Isaías. Que não tinha saído ainda do palácio. Das dependências do palácio. E disse. Volta lá. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi as lágrimas dele. E que eu vou curá-lo. E eu vou dar até o que ele não pediu. Vou dar a vitória sobre o rei da Síria. Vou dar mais anos de vida para ele. Vou dar um sinal para ele. Pode pedir um sinal. Então assim. Tem gente que não tem nem como. Apresentar as suas. Não tem argumentos. Apresenta as suas razões. Ele não tem razão. Ele começa a parar. Ele não é contínuo. Deus não é a prioridade dele. A vida é arrumar desculpas. Justificativas. Tudo que é para Deus é difícil. Se for para ir para qualquer lugar. Arruma tempo, dinheiro, energia. Mas quando é para Deus é difícil. Você vê que tem gente que não prioriza as coisas espirituais. Ele quer tudo de Deus. Mas ele não quer dar nada. Ele não quer. Ele marca uma consulta médica. Ele chega na hora. Ele marca com uma entrevista de trabalho. Ele chega na hora. Ele marca um compromisso. Ele está lá. Mas com Deus ele não tem compromisso. Ele não marca. Ele não assume. Ele não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Ele honra mais os homens do que a Deus. E a Bíblia fala isso. Tanto que o Senhor falou isso para ele. Vou honrar quem me honra. Tem gente que não honra a Deus. Ele honra muita gente. Mas não honra a Deus. Ele honra compromissos e compromissos. Mas não honra a Deus. Tem um aniversário tal. Tem a festa tal. Ele honra. Ele se preocupa. Ele sai. Ele compra presente. Ele prepara roupa. Ele faz tudo. Quando é para Deus. Ele não está nem aí. E isso eu ouvi. De uma mulher. Ela falou que um dia. Deus falou isso com ela. Ela vinha para a igreja. Às vezes. Parecia que ela levantou da cama e corria para a igreja. Ela não estava nem aí. Ela não se arrumava para a igreja. Ela não aparecia também quando ela queria. E ela disse que ela estava. Deus falou com ela. Num dia que ela estava mal. Mas estava no shopping. Toda arrumada. Para comprar um presente. Para um aniversário. Um jantar que ela ia. E ela não estava bem. E ela falou. Deus. Por que eu estou desse jeito? E o senhor. Ela disse que foi assim. Ela não sabe explicar. Mas ela sabia que era Deus falando com ela. Ele mostrou. Falou. Eu não sou sua prioridade. Olha aqui. Olha como que você está. Você se arrumou para vir aqui. Você arrumou tempo para vir. Comprar o presente. Mas na minha casa. Você vai de qualquer maneira. Você chega a hora que você quer. Chega atrasada. Faz o que você quer. E ela disse que ela foi entendendo. O quanto ela investia em tantas coisas e nas coisas de Deus. Ela não investia. Não investia. E ela disse. Eu era esse tipo de gente que vivia em médico. A minha vida era mais um exame. Mais médico. E o senhor me mostrou isso também. Você tem compromisso com tudo. Você chega na hora. E ela disse que ela começou a chorar. Que ela perdeu a graça de estar ali. Ela falou que ela parou o que ela estava fazendo. Que ela foi para o carro. Que ela não conseguia parar de chorar. Pedindo perdão para Deus. Porque ela falou que foi a primeira vez. Que ela entendeu. O que é Deus falar com uma pessoa. Porque ela disse que ela estava questionando. Ainda que reclamando. Sabe? Como que Deus está sendo injusto comigo. E ali ela viu. O quanto ela se importava com tantas coisas. Dava valor para tantas coisas. Mas nada relacionado a Deus. Ela ali foi entendendo. Que ela não fazia nada no reino. Não investia. Não se preocupava com as coisas de Deus. Não tinha tempo para orar. Não buscava a Deus. Já levantava correndo. Atropelando tudo. E ela mudou. Então. Para aí. Em nome de Jesus. Para. Deus é sua prioridade. Você trata as coisas de Deus. Com honra. Com respeito. Você fala como Davi. Me alegrei. Quando me disseram. Vamos a casa do Senhor. Você fala como Davi. Um dia. Na tua presença. Vale mais do que mil. Em outro lugar. Você fala como Davi. Eu fico acordado a noite. Pensando no Senhor. Não. Tem pessoas que ficam acordadas. Em séries. Em celular. Pensando bobagens. Então. Abra o leque. Em nome de Jesus. Deus é sua prioridade. Você tem razões. Para apresentar o Senhor. Você tem argumentos. Você pode chegar diante de Deus. E dizer. Senhor. Tu sabes que eu tenho sido fiel. Você honra a Deus. O melhor é para Deus. Deus vem em primeiro lugar. Deus é sua prioridade. Você honra a Deus. Você honra a casa dele. Você tem buscado o Senhor. De todo o coração. Você tem vivido. Como as virgens. Sábias ou loucas. Você tem azeite extra. Você está esperando. Está pronto. Pronta. Esperando o Senhor. Ou você tem vivido. Como se ele não fosse voltar. Você tem certeza. Que o seu nome está no livro da vida. Hum? Você teme a Deus. São respostas. Que você precisa dar. Para essas perguntas. Porque o Senhor te ama. Ele não vai amar você. Mais ou menos. Sabe. Não importa. Ele ama você. Deus ama você. Se você está no lamassal do pecado. Ou no momento mais alto da sua vida espiritualmente. Ele ama você. Só que ele não passa por cima da palavra dele. Ele não pode cumprir com promessas. Na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa. Que não honra. Que não prioriza. Porque as bênçãos acompanham os obedientes. As bênçãos acompanham aqueles que são obedientes. Obediência é poder. Toda pessoa obediente é uma pessoa poderosa. Ela vive a glória de Deus. Ela tem força. Ela tem poder. Autoridade. Ela cresce. Ela progride. Ela cavalga nos altos da terra. Então em nome de Jesus. Não importa o que você tem ou não tem. Importa. A entrega do coração. Da vida. Quando nós. Amamos o Senhor. Nós obedecemos. Os seus mandamentos. A prova de que nós o amamos. É quando nós obedecemos. Então em nome de Jesus. Levanta. Porque quando. Nós fazemos uma aliança com Deus. É impressionante. Nós beneficiamos os nossos descendentes. Olha. Quando eu leio isso aqui. Perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saúl. A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus. Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jônatas. Aleijado dos pés. Olha que coisa. Davi fez uma aliança com Jônatas. E por causa da aliança que Davi fez com Jônatas. O filho dele. Foi beneficiado. Você vê? Quando nós fazemos uma aliança com Deus. Nossa vida é transformada. E nossos descendentes são abençoados. São beneficiados. Pois a vida desse rapaz. Que foi. Sabe? Levou um tombo. Quando tinha cinco anos. E ficou aleijado dos pés. Viveu por muito tempo em Lodebar. Mas um dia Davi lembrou da aliança. E queria mostrar a lealdade de Deus. A lealdade de Deus. Porque o Jônatas fez aliança com Davi. Por acreditar no que Deus tinha com Davi. É isso aqui. Se um homem lembrou da aliança que tinha feito. E Deus. E abençoou. E esse rapaz foi trazido de Lodebar. Foi restituído. Passou a comer na mesa do rei. A conviver com a família do rei. Por causa de uma aliança que tinha sido feita. E quando nós fazemos uma aliança com Deus. Está aqui. Um homem. Um homem. Não se esqueceu da aliança. Imagina Deus. E o filho de Jônatas foi beneficiado por conta dessa aliança. Imagina Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus. Vivemos para Ele. Inteiros. Nossa vida é transformada. Nossos descendentes são abençoados. Nós somos restituídos. Esse rapaz foi restituído. Toda herança. Foi devolvida. Foi entregue a ele. Que era do avô dele. Por causa de uma aliança. Porque o rei lembrou da aliança. O rei que aqui representa o Senhor. Quando ele se lembra da aliança. Várias vezes você vai ler na Bíblia. E Deus se lembrou da aliança dele com Israel. Que foi feita com Abraão. E mudou as coisas por conta da aliança. Quando você faz aliança com Deus. Deus se lembra. E traz mudanças para a nossa vida. E restituição. Faça uma aliança com Deus. E como a vida de Mephibosete foi mudada. A sua também vai ser. Ele foi restituído. Passou a comer na mesa do rei. Sua vida vai ser restituída. Transformada. E você vai sentar na mesa do rei. Você vai ver o tamanho da mudança. Que vai acontecer na sua vida. Assuma Deus. Faça uma aliança com Ele. Se volta para Ele. Porque a vida de uma pessoa. Que está aliançada com Deus. É uma vida poderosa. Você quer viver uma mudança. Como Mephibosete viveu. Faça uma aliança. Porque Deus se lembra da aliança. E com base na aliança. Ele derrama favor na nossa vida. Por causa da aliança. Aqui ó. De Davi com Jônatas. Ele favoreceu Mephibosete. O filho de Jônatas. Isso é forte demais. Está aqui ó. Vamos. Esse homem não mediu esforços. Para honrar a Deus. Para fazer aquilo que ele sabia. Que era a vontade de Deus. Que era reconstruir aquelas muralhas. Não meça esforços. Para honrar a Deus. Para fazer o que é preciso. Por mais difícil que seja. Levante-se. Haja fé. A fé sem obras é morta. Se entrega completamente. Como Neemias se entregou a essa obra. E você vai ver. O poder de Deus. Como eles viram. E como tantos têm visto. Deus ama você. Dê passos de fé. E você verá a glória dele. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira. Que receba a oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida. Que está comigo. E peço que essa palavra. Senhor. Tenha mudado a visão. A perspectiva dessa pessoa. Que tenha colocado. Luz nas trevas dela. Que ela tenha tido discernimento. Visão. Clareza. E já tenha se levantado. Com decisões firmes. Corajosas. Radicais. O Senhor espera uma entrega total. Um coração inteiro. E ela verá a sua força. Abençoa lares. Famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças. De alegrias. De um novo tempo. De restituições. De honra. Através de decisões firmes. Corajosas. Obedientes. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Munção de conquista. Munção dez vezes mais. Levanta mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido renovadas. Que essa pessoa tenha recebido a força. Para fazer o que é preciso. Para viver alinhada com o Senhor. Em conformidade com a sua palavra. Com a sua vontade. Que ela se submeta. Viva uma vida rendida. E ela vai se sentar na mesa do rei. Ela vai ver a lealdade do Senhor. Porque o Senhor é fiel. E a sua fidelidade é eterna. Obrigada. Obrigada pela sua bondade e fidelidade. Eu agradeço por tudo. Peço a tua bênção. Doa minha bênção. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11. 3296 9449. Rua Taquari 995 Namó. Que é onde nós estamos. Hoje casa firme. Um trabalho incrível. O clamor dos 52 dias. Vai ser um dia maravilhoso. Incrível. Sexta-feira o sexto jejum. E assim nós vamos. De glória em glória. De vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém.